A paz do Senhor, querido professor de escola bíblica ou líder de grupos de crescimento, nós estamos aqui para mais uma vez falarmos da nossa revista O Cristão na Era Digital, uma revista da editora Kalel, tem abordado esse assunto tão relevante para os nossos dias e nós vamos falar hoje da lição de número 7, mentiras, calúnias e fofocas nas redes sociais, um tema muito interessante também, que tem impactado muitas vidas e eu convido você a ficar ligadinho com a gente, você professor, na preparação da sua aula, para que de fato você possa transmitir de uma maneira eficaz e que os seus alunos entendam os perigos também sobre essa questão da comunicação no mundo virtual. Vamos lá, o nosso texto-chave está em 1 Pedro capítulo 3, verso 10. É um texto muito precioso que só esse texto já poderia ser explorado e ter conteúdo para a aula toda. Diz assim, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. E daí a gente pode pensar, mas será que nós estamos falando apenas da língua, esse órgão responsável pela nossa fala e tal? Não, nós estamos falando da comunicação e a palavra de Deus já nos faz entender isso. Depois, a nossa leitura bíblica está em Tiago 3, do 1 ao 12. A gente não vai fazer a leitura bíblica aqui, mas você professor, é sempre importante fazer essa leitura bíblica em sala de aula. Você pode fazer aquele revezamento, os homens lerem o versozinho para as mulheres pares e assim por diante. Sempre é muito importante isso, para que também a classe, no momento da aula, possa ver a base bíblica, né? A respeito dos princípios que serão tratados na lição. E a gente sabe que esse capítulo 3 de Tiago, da carta de Tiago à igreja, nós sabemos que vai falar de uma maneira bem direta, né? Mostrando que é impossível sair água doce e amargo da mesma fonte. Ou seja, não tem como ser um discípulo de Cristo e comunicar-se de uma maneira mundana e perversa. Então, ele é bem de confronto, esse texto bíblico, e excelente para o propósito que nós queremos tratar nessa lição. A gente sempre também sugere você, professor, incentivar os alunos a lerem a sabedoria diária. Durante a semana, tem ali leitura de segunda a sábado, justamente para que possa reforçar aquilo que nós estaremos falando. Vamos para o ponto 1, então? Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar a respeito de a mentira tem um pai. Ali na introdução, um pouquinho antes, a gente fez a introdução sobre a própria mudança de algumas expressões que a gente tem hoje usado com maior frequência. E aqui a gente fala da famosa fake news, uma notícia falsa que hoje impacta muitas vidas. E cada vez mais, a bem da verdade é, tem se tornado comum, fake news nas redes sociais, abrangendo desde realidades municipais até internacionais. Jornais internacionais, muitas vezes, se equivocando e falando de fake news. Então, é algo bem sério, algo bem abrangente. É algo que você, professor, pode, quem sabe, abrir também uma discussão em sala de aula, porque nos faz questionar a credibilidade das informações que circulam nas redes, né? Porque hoje qualquer um pode se comunicar. Então, é algo bem sério esse assunto. E claro, quando a gente fala de uma notícia falsa, nós estamos falando de algo que é mentiroso. E por isso a gente, já no ponto 1, vai falar dessa questão da mentira. A mentira tem um pai. O 1.1, então, nós vamos falar justamente dessa origem da mentira, é uma origem diabólica. E o texto diz assim, separei pelo menos um parágrafo para a gente pensar, foi o próprio Jesus que afirmou que o diabo é o pai da mentira. O próprio Jesus afirmou isso. Ao mostrar que essa linguagem de engano, maledicência, não faz parte da conduta daqueles que são seus verdadeiros discípulos. A origem desses pecados na comunicação é diabólica e suas consequências sempre culminarão em morte e destruição. Interessante que não apenas a origem é diabólica, mas a manutenção de todas as mentiras são diabólicas porque mentira destrói, mentira perverte, mentira gera confusão, desconfiança, quebra de vínculos, mentira prejudica a unidade das pessoas. Então, é também uma estratégia muito poderosa das forças malignas e nós, como cristãos, precisamos estar alertas sobre isso. Enfatiza isso, professor. Aqui no segundo parágrafo está escrito assim, Assim como Satanás se escondeu numa serpente para enganar Eva, ele continua com muitos disfarços para prejudicar o povo de Deus. Na virtualidade, muitas são as mentiras propagadas, precisamos vigiar. E essa vigilância é muito necessária. E daí, ainda dentro aqui do 1.1, eu fiz questão no slide separar algumas perguntas que servem de critérios. Coloquei, seja criterioso, não acredite em tudo que cai na rede, são necessárias algumas perguntas para se livrar dessas ciladas, dessas ciladas das mentiras, calúnias e assim por diante. E é muito importante você, professor, quem sabe nesse ponto da aula, fazer mais ou menos uma separação, como eu fiz aqui, para as pessoas verem as perguntas de maneira separada. É o conteúdo da lição, mas quando você vê separada é diferente. Vamos lá. Quando eu leio uma pergunta, quem sabe falando de alguém, de alguma situação, de uma liderança política, uma liderança eclesiástica, uma liderança local, quando fala da vida de uma pessoa, coisas absurdas, a primeira pergunta que eu preciso fazer é quem escreveu isso? Quem falou isso no vídeo? Quem está publicando isso? Essa mensagem do WhatsApp, quem é que está falando? Por quê? Porque se a gente conhece já o caráter de quem falou, opa, a gente sabe também se pode confiar ou não. Quem escreveu? Quem publicou? Qual a intenção dessa pessoa estar gravando um vídeo como esse, falando isso no WhatsApp, falando isso nesse portal de notícias? Qual o embasamento? Como e onde o autor conseguiu essas informações que eles estão afirmando? São informações atualizadas e confiáveis? E a gente poderia, só aqui no Brasil, nesses últimos tempos, falar de milhares e milhares e milhões de fake news. Por exemplo, informações atualizadas. Agora, muitos opositores, por exemplo, o governo Bolsonaro, se a gente pegar um ano atrás mais ou menos, eles pegaram imagens das florestas queimando de muitos anos atrás e jogaram como se fosse uma informação atualizada. Alguns também pegaram imagens, por exemplo, de queimadas acontecendo na África, como girafas fugindo e falaram que era floresta amazônica. Interessante que muitas pessoas não fazem essas perguntas e acabam caindo nesse tipo de cilada, nesse tipo de falsas informações. Por que a gente não se lembrar desse caso mais recente e bem comum, que assustou algumas pessoas e algumas pessoas até nem dormiram direito por causa disso? Esse caso aqui, desse Lázaro que se tornou um matador e estava fugindo da polícia, estavam rolando vários whatsapps, áudios de whatsapps, dizendo que estavam aqui na nossa região, do Vale do Itajaí, em Gaspar, Brumenau, em Daial e assim por diante, e tinha pessoas apavoradas. Vai que esse cara aparece na frente da minha casa. Ou seja, pessoas estão sendo impactadas por notícias falsas que estão aí acontecendo. Mas seja uma notícia sobre um assunto nacional, internacional ou local, falando da vida de um colega de trabalho, de um irmão da igreja onde eu congrego, mentira é mentira e mentira tem um pai. Ser professor enfatiza essa questão. 1.2 vai falar de mentiras virtuais também são mentiras. É aquilo que eu acabei de afirmar. Você já parou para pensar que mentiras virtuais são tão pecaminosas quanto mentiras faladas? E aí, professor, eu sugiro que você faça essa pergunta para os seus alunos no dia da aula. Qual a opinião dele sobre isso? Será que a mentira falada é mais pecaminosa que uma mentira digitada no whatsapp, no celular, no computador? Nós precisamos responder essa pergunta porque parece que muitos cristãos estão achando que falar uma mentira com a língua é muito mais pesado e pecado do que você digitar ou compartilhar uma fake news. Então, muita atenção quanto a isso. Olha só, eu quero destacar também o segundo parágrafo aqui da nossa lição que diz assim, a palavra de Deus é enfática em condenar os pecados que envolvem a comunicação. Numa época digitalizada como estamos vivendo, isso também se aplica em nosso proceder na internet. E aí a gente colocou alguns textos bíblicos, né? Para envasar isso, vou citar Levítico 19,16 que diz Não espalhem calúnias entre o seu povo, não levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. E claro, tem o famoso, os dez mandamentos, né? O decálogo de Moisés, está lá em Êxodo 20,16 de uma maneira bem clara. Não darás falso testemunho. E Jesus vai reforçar isso lá no Sermão do Monte. Então, a palavra de Deus nos embasa a respeito dessa realidade. A mentira é pecado, o falso testemunho é pecado, a calúnia é pecado. E por estarmos no mundo virtual, nós precisamos também vigiar o que os nossos dedos estão digitando. 1.3 Outros pecados na comunicação. E aqui a gente, além da mentira, cita outros, né? Assim como a mentira, outros pecados na comunicação são utilizados por Satanás para a morte. Testemunho são calúnia, difamação, injúria, são crimes contra a honra de alguém. E os textos bíblicos nos alertam sobre isso. O Aplicando o Texto diz assim, Os crentes em Cristo Jesus devem ter o maior cuidado ao compartilhar conteúdos na internet. Seja sobre pessoas, políticas, saúde, educação, liderança e assim por diante. Lembre-se que quem propaga mentiras está revelando que não é filho de Deus, mas de outro pai. Que o nosso proceder esteja de acordo com a seguinte proposta da palavra de Deus. E aí a gente tem o texto de Efésios 4, 29 a 30. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para. Isso aqui é fantástico. Como os cristãos devem usar a comunicação? Útil para edificar, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com os quais fossem selados. Mais três coisas que eu preciso analisar. Vai edificar? Vai promover graça? Eu não vou estar pecando contra o Espírito Santo? Então, antes de compartilhar qualquer coisa, a gente precisa vigiar. Irmão, irmã, e você professor, alerta os seus alunos. Nós não podemos ser ingênuos e viver essa ingenuidade nos tempos que nós estamos lidando com tantas coisas mentirosas e enganosas sendo espalhadas nas redes sociais. Muitas vezes se fala de A, se fala de B, se fala de irmão, se fala do patrão, se fala de um político e muitas vezes nós compartilhamos coisas que não são verdadeiras. Nós precisamos guardar o nosso coração para não estarmos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, quantas falácias, quantas mentiras têm sido propagadas, coisas absurdas. Ah, na vacina tem chip. E talvez você compartilhou algo sem nem saber quem criou essa mentira, de onde veio, tem algum fundamento. E isso, às vezes, a gente passa por passar, mas sem nos percebermos, sem nos darmos conta que isso pode afetar negativamente uma pessoa, que isso pode fazer com que haja um bloqueio na qualidade de vida daquela pessoa, que ela perca a fé, que ela se escandalize. Então, nós precisamos vigiar. Entramos no ponto 2. Palavras digitadas também matam. Palavras digitadas também matam. E o 2.1, vida ou morte. Conforme o texto de Provérbios 18 e 21, a língua pode matar ou dar vida. Assim também são as mensagens digitadas. A palavra de Deus já nos alertava sobre isso. A vida e a morte estão no poder da língua, mas porque naquela época não tinha o celular, eles não iam falar nas mensagens também digitadas. Mas nos nossos dias nós sabemos que é muito bem aplicável a essa realidade. E isso tem acontecido. Muitas pessoas atrás de uma tela se sentem poderosas e falam o que quiserem, escrevem o que quiserem, compartilham os seus achitos da maneira que quiserem. Então, nem aí o impacto que vai ter na vida de uma outra pessoa. Mas, como eu falei, muitas pessoas estão sendo feridas, machucadas, e temos tido, infelizmente, casos graves justamente por causa desse posicionamento irresponsável de algumas pessoas no mundo virtual. Por exemplo, essa semana que passou. Nós temos um caso agora, bem recém, desse mês ainda de agosto, aqui no Brasil. Foi o filho de uma cantora, uma cantora circular, uma cantora do mundo. Mas isso veio à tona, levantando esse debate, né? Olha só essa reportagem. Adolescente de 16 anos, filho da cantora Valquíria Santos, tira a própria vida após ataques no TikTok. Ele estava nessa rede social, o TikTok. Lá parece publicou um vídeo e recebeu muitos comentários, assim, que abalou ele emocionalmente. E, claro, na sua fragilidade emocional, que já não era só daquele momento, mas já que vinha, aquilo foi a gota d'água e um adolescente tirou a vida por conta disso. Nós estamos falando desse caso porque se tornou público e é de alguém famoso. Mas quantas pessoas estão depressivas por causa de coisas publicadas nas redes sociais de maneira irresponsável? Quantos adolescentes estão depressivos, se automutilaram, cortaram os pulsos e assim por diante por causa disso? Nós não podemos brincar, porque o nosso adversário, ele está agindo de uma maneira intensa nessa área. Depois, o 2.2 vai falar também de uma outra realidade prejudicada, através das palavras nas redes sociais, que é o cyberbullying. Antigamente, né, começou então a surgir aí, quem sabe uns 15, 20 anos atrás, essa fala muito mais comum nas escolas, né? O bullying, não façam bullying, ou seja, não chacotem, não humilhem, não ridicularizem as pessoas. Os colegas e tal, mas agora no mundo virtual virou cibernético, né? É o cyberbullying. A famosa violência psicológica, emocional e às vezes físicas, denominada de bullying, ganhou dimensões virtuais. E-mails ameaçadores, apelidos nas redes sociais, fotos comprometedoras, comentários maliciosos, torpedos agressivos e outros tipos de ameaças têm aumentado significativamente no mundo virtual. Isso é um negócio assustador e tem acontecido mais do que a gente imagina. Aqui na lição, você tem algumas informações a mais. Eu cito aqui, por exemplo, uma pesquisa que foi feita em 2015 pelo Data Folha, com adolescentes de 12 a 15 anos, 38% afirmaram já ter sido ofendidos publicamente na internet. Ou seja, é um número muito grande de adolescentes sendo ali ofendidos virtualmente. E como eu falei, essa geração, eles levam a vida virtual muito a sério. Eles são nativos digitais, eles estão com a mente, o corpo, o coração no mundo virtual. Aquilo tem um significado muito maior na vida deles, quem sabe, do que da nossa geração. Então, nós precisamos estar atentos. Porque muitas vezes os adolescentes estão sendo ali humilhados nas redes sociais e a gente nem sabe. Foram vítimas do cyberbullying, estão sendo emocionalmente abalados. Muitas vezes, né, os pais não perceberam isso. Então, é muito sério. Eu coloquei aqui que os danos emocionais nas vítimas dessas práticas pode ser intenso, comprometendo toda uma vida. E por isso, eu coloquei no 2.3 esse alerta aos pais. Pais, muitos são os casos de adolescentes que sofrem cyberbullying e não falam nada, com vergonha e medo de não serem compreendidos. Especialistas afirmam que leva em torno de 3 a 6 meses até o adolescente, que sofre perseguição digital, que fale com alguém sobre a situação. E daí, aqui na lição, a gente dá algumas dicas, né, pra você, pai, estar atento no comportamento desse menino, tá muito quieto, tá isolado, tá choroso, não quer sair de casa, não quer ir em lugar nenhum. Esteja atento, né. E quando você for ouvir, ouve de coração, não apenas pra repreender, pra brigar, né, mas tente entender o dilema que aquele adolescente está vivendo. O aplicando o texto ficou assim, que os cristãos sejam fontes de vida no mundo digital. De perversidade, de obra da carne, a rede de computadores está repleta. Nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas, inclusive nas trevas virtuais. Esse é o nosso posicionamento, é luz. Nós fomos chamados pra ser sal e luz, então que as nossas redes sociais estejam encharcadas de coisas bovas, de mensagens de paz, que levem realmente alguma coisa que edifica e solucione aquilo que as pessoas estão precisando. Que é enxergar Cristo Jesus, enxergar a luz do mundo. E o ponto 3, corações envenenados. O 3.1 vai falar, se expressa o que tem no coração. O texto diz assim, as palavras que falamos ou digitamos é resultado da maneira que vivemos e vice-versa. Por que vice-versa? Ok, olha só, nós somos resultado que nós digitamos e falamos, e consequentemente, o que nós digitamos e falamos acaba também moldando, influenciando a nossa maneira de viver. Interessante que Jesus já dizia, em Mateus 12, 33, olha só, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E daí Jesus dá uma dura raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E a gente pode aqui fazer também uma aplicação, os dedos digitam o que o coração está cheio. Os vídeos gravados expressam o que o coração está cheio. Consequentemente, se uma pessoa, ela só calunia, ela só mente, ela só fala mal, ela só difama, ela só compartilha coisas enganosas, e isso é o que está no seu coração. O 3.2 vai falar de acostumados com a palavra torpes. O uso frequente de linguagem degradante e moral se tornou popular nos perfis mais famosos das redes sociais, e uma geração imensurável vem consumindo esse lixo diariamente. O problema é que aquilo que se ouve muito, acostuma e se reproduz. Por isso, o vocabulário de nossos jovens e adolescentes tem se tornado assustador. É uma grande verdade, porque nós sabemos que nessa produção de conteúdos, muito dinheiro rola, muitas pessoas querem apenas seguidores, querem visualizações, e para isso eles fazem coisas absurdas, inclusive xingamento, ofensa, mentira e palavrões pesados, palavreado degradante. E quando muito se escuta, está entrando, como o próprio versículo disse, vai sair. E aí problemas são gerados também nos lábios dessa nova geração. Como cristãos, precisamos fugir disso. Aplicando o texto. Durante toda a história da igreja, os verdadeiros cristãos têm procurado dominar a língua, entendendo que muitos pecados podem ser cometidos pelo que falamos, mas infelizmente alguns não têm vigiado do que consomem e reproduzem, acabando por perder a comunhão com Deus. E aí, professor, você traz isso também para uma discussão. Os vídeos que um cristão assiste no YouTube ou em outra área, ele precisa responder uma pergunta. O Espírito Santo pode ficar aqui, eu diante disso? O Espírito Santo se agrade daquilo que eu estou consumindo nesse seriado, nesse vídeo, nesse texto, nesse blog, nesse site de informação? Porque se ali tem coisas que é caluniosa, é mentirosa, a gente sabe que, como falamos atrás, tem forças malignas por trás disso. Então, vigilância. E o ponto 4 vai falar justamente de um posicionamento cristão que supere todas essas porcarias. E eu acho que você, professor, deveria também ler isso junto com a sua turma, dois parágrafos bem pequenos, e olha só o que está aqui. Como cristãos não devemos curtir, comentar ou compartilhar conteúdos mentirosos, caluniosos e perversos nas redes sociais? Conforme a instrução de Provérbios 17 e 28, até o insensato passará por sábios e ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, lembre que a pessoa que tem juízo, ela refreia as palavras e não ridiculariza o próximo. E mesmo que alguma difamação possa ter algum ponto de verdade, o nosso principal papel diante destes fatos é orar pela pessoa, clamando a Deus por intervenção divina. Então, você recebeu lá um WhatsApp falando mal de um colega de trabalho ou de um irmão da igreja. O que você vai fazer? Você vai compartilhar aquilo? Você vai mandar para todo mundo também? Não. Como cristãos, nós precisamos interromper o fluxo do mal. Senão, a gente se comporta como as pessoas do mundo. Eles estão mentindo, enganando e compartilhando esse tipo de coisa, mas chega até mim algo extremamente perverso, denegrindo a imagem de alguém, e eu vou compartilhar isso? Não. Eu vou fazer o quê? Senhor, tem misericórdia, dá-me discernimento, como eu devo conceder, impor a respeito disso. E o 4.2, o que fazer quando falam mal de mim nas redes sociais? Coloquei aqui, nós também podemos ser alvos das perversidades nas redes sociais. Quando isso acontecer, primeira coisa, interromper o fluxo do mal também. Bem, não vou pagar na mesma moeda. Não vou falar mal da outra pessoa. Não vou xingar, não vou ofender, não vou também inventar uma mentira a respeito dela. Não queira pagar na mesma moeda falando mal da pessoa. Mostre que você é, de fato, filho da luz, e seu comportamento é diferenciado. Olhe sobre a situação, procure resolver na paz. Se não for possível, existem leis que podem auxiliar todo cidadão nos processos jurídicos. Ou seja, a gente deixou isso bem claro. Porque você, quem sabe, foi calunhado, você tentou resolver na paz, isso está te prejudicando, prejudicando a sua vida, a sua família, seu trabalho, assim por diante. Existem mecanismos jurídicos. Procure um advogado para que essa calúnia seja, então, confrontada. Ou, pastor, eu não quero, não acho que eu vou levar isso para a justiça, vou deixar nas mãos de Deus. Você está fazendo algo muito bom, porque Deus é o justo juiz. E se mesmo assim, coloquei aqui, não houver solução, deixe-se na mão do nosso Senhor, que no devido tempo agirá em nosso favor. E, por fim, eu coloquei ainda o último parágrafo, dizendo assim, se preciso for, não se receie em bloquear algumas pessoas nas redes sociais. O Salmo 1 evidencia que o contato com pessoas malignas pode, sim, nos prejudicar. A pessoa sempre entra lá na tua rede social para falar mal de você, comentar coisas perversas. Bloqueia. Existe essa função. Não dê espaço para uma pessoa maligna nas tuas redes sociais. Bloqueia ela. E deixa lá. Pastor, mas não é chato bloquear? Não. Se lembra do Salmo 1, e a gente colocou aqui, bem-aventurado a pessoa que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não tenha contato com esse tipo de gente. Bloqueia. Se afaste. Nos nossos dias, isso está muito necessário. E até nós falamos de uma saúde de alma, uma saúde mental, uma saúde emocional da tua vida. E daí não vai ficar também recebendo aqueles conteúdos e colocando para dentro. Por fim, o Aplicando o Texto diz assim, que possamos também aplicar em nosso viver digital as palavras de Jesus. Façam aos outros o que você quer que eles façam a vocês. E a reflexão da semana ficou, ponha a mente em ordem antes de botar os dedos em movimento. Que você, seu mouse, seu celular, sirvam verdadeiramente ao Senhor. E que assim seja na nossa vida. Eu espero o professor ter contribuído aí de alguma maneira para a sua aula e que o Espírito Santo conduza você com graça, sabedoria, unção nesse processo de compartilhar aí os princípios da palavra de Deus. Tenham todos uma boa aula em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho